bom dia agora quatro bom dia pessoal tudo bom eu não entendi porque mas parou de gravar eu estou voltando aqui então é sete sete não é cinco cinco e quarenta da manhã ai 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 vamos dar um rolê de rolê vou trabalhar e vou aproveitar para fazer um vídeo vou aproveitar para falar os vizinhos gostam de dizer que o vizinho adora isso daqui 140 geralmente é sempre esse horário então sai vou aproveitar para falar referente ao rolamento da phaser 250 que virou depois desse vídeo que eu fiz o vídeo o rolamento que estourou comigo aí eu troquei troquei a buchinha enfim ele acho que já tem cara deve ter uns três anos uns três quatro anos desse vídeo aí desse problema e continua estourando o rolamento eles não fizeram nada para resolver o problema nada 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 entendeu é tem phaser 2020 tem phaser 2019 tem phaser 2018 todas elas continuam estourando o rolamento ai que merda então também não tem uma regra são todas não não são todas não dá para saber o porquê mas sei que tem sei se algum erro que sai ou ou não são os mesmos fornecedores de de bucha ou de roda sei lá não dá para saber o porquê mas eu sei que tem tem e continuando e como informei no primeiro vídeo a concessionária cagou e andou a concessionária cagou e andou entendeu a concessionária a daqui de ribeirão a itacuã foi lá e não deram nem atenção aqui o e-mail que eu mandei não sei para que concessionária foi acho que é do brasil deve ser uma central ainda responderam mas também fizeram a mínima e e e você pega por estar estourando ainda 2018 2019 2020 cara não é para uma moda 2018 2019 2020 estourar rolamento não é é me desculpar lá isso é estoura mesmo pouca parada aqui não foda-se estoura mesmo e e isso é consumível estou com a titãzinha lá que rapaz eu não sei quando que foi eu troquei acho que eu nunca troquei rolamento dela nunca troquei ela é 2007 olha que o esmerilha é uma que eu fiz o vídeo aí dos dos pneuzões largos tem outra cgzinha lá 1977 eu sou segundo dono eu rodei com ela durante uns vai uns uns 3 anos eu vou parar ela vou parar ela tá parada né eu vou restaurar ela rodei com ela durante uns uns aí mais ou menos o antigo dono sabe Deus quanto que rolou e tá lá os rolamentos então quer dizer tem algo errado né e ninguém resolveu e o problema que isso daí cara isso aí dependendo do lugar que o cara tá é foda hein é pra levar o cara pro chão eu no meu caso eu sou meio churiçado né quando eu voltei de viagem eu gostei a moto em casa já no domingão já meti a chave na roda pra ver o que tava acontecendo agora que eu arranquei só caiu bolinha só bolinha quincando na garagem pra todo lado então quer dizer um dos rolamentos eu vim com ele destruído tava só com um e o que tava preso ali dentro né consegui chegar talvez estivesse mais longe não conseguiria então sei lá foda seria legal se a galera toda reclamasse entendeu reclamasse porque eu não faço questão de vender buchinha buchinha de rolamento eu tanto que o valor que eu coloco as buchinhas lá é mais barato que as buchinhas da da concessionária as minhas ainda são de inox né então era bom o pessoal que tá com esse problema aí manda e-mail velho manda e-mail pra concessionária porque as vezes eles eles não reconhecem isso como um problema e se bastante gente reclamar talvez solucione né mas é isso aí vamos ver se se gravou gravou dessa vez gravou vou postar um abraço bom sábado a todos e até mais o o o e o o o e o